Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na terceira questão de um total de 10 para essa prova que aconteceu em 2015 para a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas, para que vocês também acompanhem por lá. Eu tenho colocado vídeos às terças e quintas, não deixem de acompanhar a resolução dessas questões, aulas e assim por diante. Toda semana tem dois vídeos novos para vocês estudarem aqui, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Agora eu vou disponibilizar para vocês a questão na tela. Pausem o vídeo, resolvam e depois acompanhem a resolução aqui. E aí, conseguiram resolver essa questão? Então, ela é de regra de 3 e é o seguinte, vamos lendo e colocando os dados. Então, um grupo de 6 alunos precisa preparar uma maquete para um trabalho escolar. Então, nós temos uma coluna de alunos, são 6. Após 4 horas de preparação, então horas, eles fizeram apenas 2 nonos do trabalho. Então, eu vou colocar aqui trabalho e não se esqueça de colocar o verbo aqui em cima. Fazer, fazer trabalho, é o verbo. Quanto que eles fizeram 6 alunos em 4 horas? 2 nonos do trabalho, né? E por conta da complexidade da tarefa, o professor autorizou a entrada de mais 2 alunos. Então, se tinha 6, foi para 8. Que é 6 mais 2, ok? Nesse grupo. Se todos os 8 alunos estivessem trabalhando juntos desde o início, a maquete ficaria pronta em um número total de horas igual a... Então, ele quer um número total de horas. Vamos pensar o seguinte, faltou essa daqui para a gente começar a fazer as comparações. Se desde o começo, os 8 alunos trabalhassem a quantidade qualquer de horas aqui, esqueçam os números, qualquer quantidade de horas, eles iam terminar o trabalho. Quantos trabalhos? 1. Aqui é a fração de um trabalho, aqui é um pedaço do trabalho. E aqui é o trabalho completo. Então, se 8 alunos trabalhando uma quantidade de horas, que é a pergunta do problema, eles iam realizar um trabalho. Agora, a gente vai fazer as comparações. E é o seguinte, onde que está a nossa variável? Está aqui, né? Então, essa coluna é a nossa referência. A gente vai comparar essa coluna com essa e essa coluna com essa. E não precisa olhar os números. Então, eu vou apagar os números, porque eu sei que vocês vão olhar. Então, apagando os números. Agora sim, vamos pensar. A referência a gente compara com essa coluna e também com essa coluna. Vamos, primeiro, vamos fazer o seguinte. A gente tem que perguntar, fazer duas perguntas. Ou quanto mais, ou quanto menos. Eu vou fazer quanto mais. Então, eu vou aumentar o número de horas? Muitas horas. Eu tenho muitas horas para fazer o trabalho. Eu estou comparando a referência com o trabalho. Então, quanto mais horas para fazer o trabalho, mais trabalho eu vou fazer. Certo? Então, quanto mais horas eu vou fazer o trabalho, eu tenho para fazer o trabalho, então mais trabalho eu vou fazer. Beleza? Agora é o seguinte, vamos pensar. Quanto mais horas eu tenho para fazer o trabalho, eu preciso de mais ou menos alunos? Imagine que eu tenho o resto da vida de hora para fazer o trabalho. Eu preciso de poucos alunos. Então, quanto mais horas, menos alunos. Então, os alunos ficam para baixo. Por isso que eu escondi os números. Está vendo? Eu apaguei exatamente por isso. Porque a comparação da referência com as demais colunas não necessita dos números. Agora eu vou pôr os números para vocês rapidinho. Agora sim. Daqui, nós vamos sair com três frações. Essa, essa e essa. E aí é o seguinte, né? A gente pega a referência e coloca logo de cara. Vai ficar quatro sobre x igual a com as outras duas frações. Essa e essa. Tanto faz uma com a outra. Vamos primeiro olhar essa daqui. A seta está diferente da seta de horas, que é a nossa referência. Tudo bem? A seta de referência está para cima e a seta de horas está para baixo. Então, a gente pega esses dois números e inverte, porque aqui as grandezas são inversamente proporcionais. O oito está embaixo, ele vai para cima. O seis está em cima, ele vai para baixo. E aqui, na coluna de trabalho, a seta está para cima e nas duas. Então, está na mesma ordem. Elas são diretamente proporcionais. Então, vai ficar dois nonos dividido por um. E essa é a nossa equação. E a gente só precisa achar esse x para a gente saber a quantidade de horas que foram utilizadas com os oito alunos. Então, vamos gerar espaço aqui. Vai ficar. Eu vou copiar usando aquela regra. Mantém a de cima e inverte a de baixo. Vai ficar assim. Mantém a de cima. Dois nonos. E inverte a de baixo. Como é um, vai ficar um. Mas é um sobre um. Se fosse dois, seria dois com um em cima. Assim por diante. Mas o um é só para a gente relembrar a regra. Vamos simplificar o que a gente consegue aí. Vai ficar... Dá para simplificar esse oito por dois. Vai ficar quatro. Seis por dois. Vai ficar três. Não dá mais para fazer muita coisa. E aí a gente copia o que sobrou. Vai ficar... E três vezes nove. Eu não vou fazer essa conta. A gente vai fazer conta no meio do caminho. E aí daqui, como é uma multiplicação aqui e aqui, a gente consegue já multiplicar em cruz. Se fosse... Se tivesse uma adição aqui, não pode. Claro que até poderia para fazer a distributiva daqui. Mas não tem, não é esse caso. Então vai ficar quatro vezes dois vezes x. Quatro vezes dois vezes x. Igual a quatro vezes três vezes nove. Quatro vezes três vezes nove. Esse quatro e esses dois estão multiplicando. Eles vão passar para cá dividindo. Vai ficar x igual a quatro vezes três vezes nove. Dividido por quatro vezes dois. E aí, vamos simplificar o que a gente consegue. Por isso que eu não fiz a multiplicação. Esse quatro vai embora com esse quatro. E aí não tem muito o que fazer, né? Vai ficar... Daria para simplificar aqui? Não. Vai ficar... Três vezes nove. Vinte e sete. Dividido por dois. E quanto que é vinte e sete dividido por dois? Treze e meio horas. Então, treze horas e meia, a gente encontra isso na alternativa D. Ok? Espero que vocês tenham entendido todas as passagens. Principalmente essa daqui, que é a principal. Onde você compara a referência com as outras colunas. Ok? Uma questãozinha de regra de três. Não é complexa. Só precisava saber essas diferenças. Ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar os vídeos de terças e quintas. Ok? Se inscreva agora, aproveita, compartilhe para os seus amigos e vamos aprender a matemática e o raciocínio lógico de uma forma muito mais tranquila. Até logo. Até a próxima questão. E não deixe de acompanhar essa sequência de vídeos. Abraço e tchau.